A Lei Complementar nº 155 de 2016 trouxe alterações nas regras e limites do Simples Nacional. Então, atenção na hora dos cálculos e na escolha de enquadramento. O fato de eu ser microempresa e empresa de pequeno porte, não necessariamente eu vou ser tributado pelo Simples Nacional. Conheça o novo Simples Nacional atualizado conforme a Lei Complementar nº 155 de 2016 de 27 de outubro, no curso ministrado pelo especialista em administração e controladoria Braulino José dos Santos. Cada mês eu botei um percentual de imposto, nunca vai ser igual, a não ser que a empresa, todas as vendas delas sejam linear, com o mesmo valor mensal. São três horas de conteúdo on demand, onde suas dúvidas são resolvidas no fórum interativo com o palestrante e a certificação é online. Quando eu faço essa conta, eu estou encontrando o que foi denominado de alíquota efetiva. Garanta seu lugar no mercado com conhecimento. Venha para a Unifenacom, a capacitadora da classe contábil.